Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje é dia de palpites para essa sexta-feira, dia 13 de maio, isso mesmo, sexta-feira 13. Esperamos ter boa sorte nessa sexta, né? Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente fez nessa quinta-feira, né? A gente tinha deixado aqui alguns palpites já no vídeo de ontem. O primeiro deles foi esse aqui do Real Sociedad contra o Cades. A gente tinha entrado em handicap asiático mais um para o Cades. E embora o Cades tenha imprimido bastante pressão aqui no segundo tempo, né? No momento de conseguir fazer o seu golzinho de honra, que devolveria a nossa aposta, seria 2x1. Acabou indo demais para o ataque e sofreu o gol no último minuto ali. Então, em vez de fazer o 2x1, acabou sofrendo o 3x0, aquele famoso quem não faz leva. E não deu para nós, ficou ruim nessa entrada aqui. A outra entrada que também não conseguimos pegar, a gente tinha entrado nesse... Ambas marcam o jogo do Tottenham e o Arsenal. A gente deu um pouquinho de azar, né? Teve uma expulsão aqui no primeiro tempo ainda, aos 33, na metade do primeiro tempo. E acabou prejudicando bastante a nossa entrada. O Tottenham se aproveitou dessa expulsão com o Amemais e acabou abrindo 3x0 no placar. E aí não deu também para o Ambas marcam desse jogo. Deu só Tottenham na partida. Porém, a gente deixou um bilhete lá com overgols nessas partidas. Então, a primeira delas entre o Tottenham e o Arsenal, a gente deixou acima de 1.5 gols, bateu. Agora a gente vai ter que esperar os jogos aqui da Copa do Brasil. O jogo entre Cruzeiro e Remo e o jogo entre Santos e Curitiba. Logo mais à noite, quem está assistindo o jogo... O jogo não, esse vídeo, na quinta-feira. Ambas as partidas vão acontecer agora. Se bater essas duas entradas aí, vai ficar quase que no 0x0 esse nosso primeiro dia de palpites. E vamos para a nossa sexta-feira, então. Vamos começar na partida entre Passos Ferreira e Benfica. E a gente já tem entrada nesse jogo aqui, que é a vitória simples aqui da equipe do Benfica. Vamos fazer aqui ela. Pode 1.60 de pré-live. Está lá, estamos dentro do mercado. E por que faremos essa entrada? Primeiramente, pelo histórico, entre as duas equipes. Olha só, o Benfica vence. Faz bastante tempo que o Benfica vem vencendo todas as partidas. Seguramente, é uma partida que já basicamente não vale mais nada na competição. O Benfica ainda luta para confirmar a classificação para a fase de mata-mata, para antes da entrada na Champions da próxima temporada. E o Passos Ferreira já está no meio da tabela ali. Então, um jogo sem peso para as duas equipes. Acredito muito na superioridade do Benfica. O histórico tem mostrado isso. O Passos Ferreira já não... Parece que já largou a competição de mão aqui. As últimas quatro partidas não conseguiu vencer nenhuma delas. Então, essa odd 1.60. Embora o jogo já não vale a grande coisa. Cuidado um pouco com isso. Mas acredito na superioridade da equipe do Benfica é bem superior ao time do Passos Ferreira. Segundo jogo que temos para essa sexta-feira entre Real Sociedad e Almeria. A gente vai de acima de 1.5 gols. Porém, a odd está bem baixa para essa partida. Então, não faremos ela de pré-live. Mas vamos aguardar para a live. Se alguém quiser fazer algum bilhete também para essa sexta-feira. Indico entrar nesse acima de 1.5 gols. Mas o Almeria ainda precisa garantir a liderança da competição. O campeonato da segunda divisão lá espanhola. E o Real Sociedad luta para não cair. Real Sociedad, como vocês podem ver aqui na race. E os últimos jogos jogando em casa. Tem feito e sofrido bastante gol. Então, o Almeria como líder da competição. Acredito bastante que vai se aproveitar desses passos que o Real Sociedad deve dar para ele. E deve marcar pelo menos um golzinho aí. E aí vai ficar ruim a partida para o Real Sociedad. Que não pode perder jogando em casa. Acredito num jogo mais aberto. Então, a partir desse gol. Espero que saia cedo esse gol. E aí, com facilidade, a gente pegaria acima de 1.5 gols nessa partida. Lá na Itália, na segunda divisão, também temos mais uma entrada aqui. Não vejo o Ascoli perdendo esse jogo aqui. Então, vamos lá. Essa aí a gente vai fazer de pré-live. Deixa eu abrir aqui. Lembrando que a Bet7 é a nossa parceira oficial aí. Que está patrocinando os nossos vídeos de palpites. Então, por isso a gente tem feito aqui sempre na casa Bet7. Eu vou mostrando para vocês as entradas sempre. E essa odd está bem interessante aqui. Para o Ascoli não perder. A gente cap 0 para o Ascoli. Então, é a mesma coisa que o empate anula a aposta. Odd 1,86. O Ascoli jogando em casa. Está lá. Estamos dentro deste mercado. São os playoffs já. Fase classificatória para as equipes subirem de divisão lá na Itália. O Ascoli, como vocês podem ver aqui, vem vindo muito bem nas últimas partidas. Já o Benevento perdeu as últimas três. E se a gente for falar jogando fora de casa, o Benevento tem apenas uma vitória nas últimas dez vezes que entrou em campo. Então, o Ascoli também já venceu a última partida da temporada aqui, quando eles se enfrentaram. Acredito que o Ascoli não perde este primeiro jogo. É um jogo decisivo aí. E depende muito desse placar para passar de fase. Então, estou acreditando que pelo menos um empatezinho vai levar. E aí, qualquer coisa, a aposta será devolvida. Outra partida aqui que a gente tem é na Inglaterra, na Championship. Também jogos para subir de divisão para a Premier. E esse jogo aqui eu vou ficar de fora dele. Eu vejo um jogo um pouco mais complicado. O Huddersfield vem bem melhor aqui na Race, se a gente for ver. Porém, joga fora de casa. Depois tem jogo de volta aqui, dia 16 de maio, no final de semana. No início da próxima semana. Então, é um jogo que eu vejo um pouco mais de dificuldade de fazer de pré-live. Não farei ele. E para finalizar os nossos palpites, desta sexta-feira, a gente vai aqui na Ponte Preta contra o Novo Horizontino. E também teremos entrada pré-live nesse jogo. Deixa eu achar aqui a partida para vocês. Ponte Preta, Grêmio e Novo Horizontino. Também vamos de empate anula para a Ponte Preta. Pagando 1,51 nesse momento. Vamos lá. Estamos dentro do mercado. Não vejo a Ponte também perdendo essa partida. A Ponte vem tendo uma campanha bem sólida dentro de casa. Embora o Novo Horizontino venha de duas vitórias consecutivas. Uma delas foi contra o CRB, que é o lanterninho da competição. Vem bem mal o CRB. E a outra, sim, foi contra o Ituano. Uma partida mais difícil, mas o Novo Horizontino não vem conseguindo confirmar quando joga fora de casa. Vem de três empates consecutivos. A Ponte Preta faz uma boa campanha. Ainda não perdeu jogando em casa. Inclusive, enfrentou o Grêmio, que é uma das grandes forças da série B desse ano. Então, não vejo a Ponte perdendo essa partida. Por isso, a gente está aproveitando essa odd 1,51 com esse empate a nula. Se a gente quer dizer a mesma coisa que empate, a nula aposta. E aqui, para finalizar a nossa sexta-feira, temos Chapecoense e Esporte também. É um jogo que eu vou ficar de fora. Vejo bastante parelho esse confronto. Os dois times começam bem a competição. E a série B é uma competição que as equipes geralmente oscilam bastante. Então, vou respeitar o bom momento das duas equipes. E não vou fazer nada. Acho que é um jogo um pouco mais difícil. Talvez eu vá para a live. Sempre aquela questão dos unders na série B. Olha essa race do esporte. Como não faz gol, nem leva também. Tem tido uma boa defesa a equipe do esporte. E a Chapecoense também. As partidas fazem todas as unders. Mas, porém, quando a gente vai ver as odds lá. São geralmente bem desvalorizadas, talvez. Se sair gol cedo e quiser trabalhar o under, acredito que seja uma boa alternativa para esse confronto. Os dois times que eram da série A no ano passado. Esse ano estão se enfrentando pela primeira vez na série B. Então, são dois times que têm bastante força e que podem voltar para a primeira divisão na temporada de 2023. Vou ficar de fora dessa partida. Deixamos já as nossas entradas lá para vocês. Na Bet7, que é a nossa parceira oficial. Então, hoje temos três entradas de pré-live aqui. Só para confirmar para vocês. A Ponte Preta pegando o Grêmio Novo Horizontino. O Ascoli enfrentando o Benevento. E Passos Ferreira contra a Benfica. Vamos ficar apenas com essas entradas hoje. E vamos torcer para que tenhamos uma boa sorte nessa sexta-feira. Muito obrigado a todos. Lembrando que o link da Bet7 está na descrição. PapoTraderSports.com.br Barra Parceiro. Vai lá, te registra lá, te cadastra lá. Aproveita. Pega as mesmas odds que a gente aqui. E vamos ver se a gente consegue sair no lucro nessa sexta-feira. Valeu, galera. Sabadão a gente está de volta com mais palpites para vocês. Abraço.